O paciente com doença autoimune sofre com a falta de um medicamento importante para ter uma melhor qualidade de vida. E o caso dela é só um exemplo. O Estado depende do governo federal para encaminhar os medicamentos aos pacientes. A Kelly Borges vai contar esse drama agora. O pequeno frasco é o alívio de Marilé. Todo mês ela injeta a medicação na perna. Faz parte do tratamento da espundilite anquilusante. É uma doença autoimune. Ela ataca articulações, pequenas e grandes articulações e ossos. Ela vai degenerando. Nas articulações o que ela faz? Ela calcifica. Então, principalmente na coluna, que são várias articulações, ela vai calcificando e vai transformando em uma coisa só. E aí fica enrijecido. Então, assim, quando eu estou em atividade, as dores até diminuem um pouco. Só que eu não posso ficar de atividade 24 horas por dia. Você tem que relaxar, você tem que descansar. A inflamação crônica limitou Marilé. A confeiteira e faxineira se afastou das atividades. É que ela sente dor 24 horas por dia. Durante o nosso papo, ela precisou se movimentar algumas vezes para suportar. E a lista de medicação que ela faz uso é grande. Eu preciso, além de usar uma injeção que eu uso uma vez por mês, eu tomo anti-inflamatórios, que é para auxiliar também. Então, eu faço tratamento com anti-inflamatórios, remédios para dor, são remédios fortes, naproxeno, codeína. Eu faço reposição de vitamina B12, porque o corpo não absorve mais as vitaminas. Então, eu faço reposição com injeção a cada 15 dias. Faço reposição com vitamina D. A doença reumática não tem cura e ainda é sistêmica. Por isso, pode afetar outras partes do corpo. Mariléia já está perdendo a visão esquerda. Ela foi diagnosticada depois de quebrar o cóccix ao sofrer uma queda na entrada de casa. Desde setembro de 2021, ela adquiriu o direito de buscar a Golimumab na farmácia especializada Florianópolis. Mas, nesse mês, teve uma surpresa desagradável. A minha mãe foi buscar esse mês e aí a menina informou que não tinha. E a minha mãe já entrou em desespero, já ligou para mim. E eu falei com a atendente lá da farmácia escola por telefone. Ela disse, querida, não tem. Não tem previsão de quando vai chegar. Isso foi dia 7 de julho. Eu estou usando mais anti-inflamatórios orais porque eu não tenho injeção para me ajudar. Ela me ajuda bastante, principalmente na mobilidade, né? Porque se eu tenho menos dor, eu tenho mais mobilidade. Quem fornece o medicamento para o governo estadual é o Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde do Estado disse que está tentando entender a razão da falta do encaminhamento. Já o governo federal disse por meio de nota que está atento ao cumprimento dos contratos, intercorrências nas entregas, ao cronograma de abastecimento e está realizando as medidas necessárias para manter o abastecimento. Tomara que tudo seja normalizado, né? O quanto antes. E a campanha do governo estadual é o que 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 Tchau, tchau.